Sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, essa oportunidade preciosa que Deus nos dá a benção, o privilégio de estarmos juntos para adorá-lo neste lugar. Isaías capítulo de número 1º, versículo de número 10 até o versículo de número 20. As três coisas que o Senhor quer que o seu povo ouça. Tema da nossa mensagem, as três coisas que o Senhor quer que o seu povo ouça. Está escrito assim na palavra de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus ápios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já a missão pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós o rosto. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei a opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vim, depois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Três coisas que o Senhor quer que o seu povo ouça. Amados irmãos e irmãs, certas coisas não são agradáveis, não são fáceis de serem ouvidas. Mas a experiência, a experiência de cada um de nós, a experiência da igreja enquanto corpo de Cristo vai demonstrar na história que, conquanto não sejam fáceis de serem ouvidas, são necessárias, são importantes. Eu posso garantir a vocês que eu já ouvi coisas duras, mas eram pessoas que me amavam. E aquelas palavras que foram duras num determinado momento da minha vida, da minha existência, elas cooperaram para o meu crescimento. elas forjaram o meu caráter, me endireitaram, e muito daquilo que sou hoje, enquanto homem, enquanto esposo, enquanto pai, tem muito a ver com aquilo que eu tive que ouvir em momentos em que, se eu pudesse escolher, não teria escutado aquelas palavras. Mas elas foram importantes. E é sabido que ninguém fica feliz quando os seus atos, as suas atitudes, são reprovadas. Ninguém abre um sorriso na face porque os atos foram reprovados, porque as suas atitudes foram condenadas, nós, via de regra, temos uma reação de nos fecharmos quando isso acontece conosco. Mas é verdade também que, à medida que trilhamos, andamos por caminhos tortuosos, se faz necessário que um confronto seja realizado, se faz necessário que Deus se coloque em nosso caminho e diga para nós aquilo que nós precisamos ouvir. E quando isso acontece, meus irmãos, nós, via de regra, ficamos desapontados, ficamos tristes, cabisbaixos, inúmeras vezes isso acontece conosco, porque as nossas práticas são condenadas. Nós somos expostos, na verdade, quando isso acontece. E nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui as três coisas que o povo de Deus precisava ouvir e penso que nós precisamos ouvir nesses nossos dias, nesta noite. Se não porque estamos praticando as mesmas coisas que o povo de Deus estava praticando, pelo menos para nos alertar, para não trilharmos aqueles caminhos que os nossos irmãos trilharam. A primeira coisa que o povo precisava ouvir tinha a ver com a condenação que Deus fez dos seus atos. A segunda coisa que o povo precisava ouvir tinha a ver com a exigência que Deus fez ao povo. E a terceira coisa tinha a ver com o convite maravilhoso da graça de Deus. Então, Deus condenou a vida religiosa do povo, a conduta do povo, o modo como o povo estava vivendo. Deus exigiu que aquela conduta fosse alterada. E Deus fez um convite gracioso ao seu povo. Escute com atenção o que Deus tem a nos dizer, nesta noite, neste texto da palavra do Senhor no profeta Isaías. Com a sua Bíblia aberta, vamos então, a primeira coisa que Deus quer que o seu povo ouça. Versículo 10 ao versículo de número 15. O Senhor começa esse bloco, dessa profecia, por meio dos lábios de Isaías, fazendo uma condenação severa àquele povo. Deus se dirige àquele povo, por meio do profeta, usando uma expressão que é dura, que é forte. Porque, ao mesmo tempo em que Deus se dirige ao povo, dizendo, ouvi a palavra do Senhor, Deus vai fazer a menção de duas cidades que foram destruídas, que vocês bem conhecem, Sodoma e Gomorra, que experimentou o severo juízo de Deus quando aquele povo vivia numa imoralidade, quando aquele povo estava submerso em trevas, quando aquele povo estava alienado de Deus, e Deus, portanto, resolveu punir aquelas duas cidades. Na verdade, Deus resolveu destruir aquelas duas cidades. Deus diz o seguinte, Vós, príncipes de Gomorra, é assim que Deus se dirige ao povo dele. Vós, príncipes de Gomorra, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo... A verdade, eu troquei aqui os conceitos, né? A verdade, eu troquei os conceitos. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra. Irmãos, eu sofri muito bullying também na minha infância. Não entrei em nenhuma crise de depressão na minha época. A gente passava por essas coisas, a gente chorava, ficava furioso, mas não enfrentava as depressões ou se enfrentava. Não era nesse volume que tem hoje, como a gente vê. E via de regra os apelidos, eu sofria bullying por conta dos apelidos. E os apelidos que foram postos em mim, e me causava bastante repúdio, tinha a ver com alguma pessoa da nossa região em que as pessoas talvez encontrassem algum traço, alguma semelhança na minha forma física, que se assemelhava com aquelas pessoas. E ali, então, vinha a pecha do apelido. Então, nós não gostamos de sermos assemelhados, de que as pessoas digam que tem alguns traços em nós, que se parecem com algumas pessoas que nós não gostamos. Nesse texto aqui, Deus não faz rodeios. Deus vai evidenciar, obviamente, que aquilo que Israel estava praticando não tinha a ver com aquele tipo de imoralidade praticada lá em Sodoma e Gomorra. Mas Deus vai mostrar que o tipo de pecado que Israel está cometendo, que o estilo de vida que Israel está vivendo, evidenciando na sua experiência, não difere em nada das práticas pecaminosas de Sodoma e Gomorra. E Deus, portanto, se dirige tanto à liderança, como se dirige também aos liderados. Se dirige àqueles que conduzem ao povo, príncipes de Sodoma, e também se dirigem àqueles irmãos que eram conduzidos por estes homens. Deus já tinha falado a este povo usando estes mesmos conceitos no versículo de número 9. E agora Deus chama, numa mensagem solene, convocando este povo para que preste atenção. porque o que vai ser dito é muito importante, pode alterar a condição e a situação na qual aquele povo estava vivendo. E aqui, meus irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção que aqui envolve uma questão de vida religiosa. Envolve uma questão aqui que envolve a questão do culto. Envolve uma questão aqui que nós podemos chamar, dentro de uma linguagem contextualizada, envolve aqui uma questão da liturgia. E o que nós vamos perceber, o perigo que está posto aqui, é que a liturgia estava correta. A execução da liturgia, me permita usar este conceito dentro desse texto aqui que nós temos, estava sendo realizado de modo coeso com aquilo que Deus havia estabelecido na lei. Os sacrifícios estavam sendo realizados de modo apropriado. Deus havia exigido aquilo mesmo. Deus havia pedido que o povo sacrificasse e apresentasse os holocaustos, os carneiros, a gordura. Todos esses elementos que vocês percebem do versículo de número 10, que Deus vai fazendo menção e que Deus trata essa situação com repúdio, na verdade, tinha sido estabelecido por Deus na lei. Então, a liturgia, preste atenção nisso, a execução do culto dentro da formalidade, dentro da cerimônia, estava correta. Mas qual é o problema? Qual é o perigo? É que o povo não atentou que Deus leva a sério a execução do culto com o estilo de vida que é vivido no dia a dia. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. O povo não prestou atenção, o povo não fez a conexão da vida do dia a dia com o espaço do culto. No dia a dia, o povo vivia alienado de Deus. O povo praticava toda sorte de pecados. O povo vivia da forma como aprazia o seu próprio coração. E aí, no ajuntamento solene, o povo comparecia e executava e participava do rito, seguindo todos os protocolos. E o que acontece? Deus repudia tudo aquilo. Eu quero te dizer que Deus não se impressiona com as nossas liturgias. Eu quero te dizer que Deus não se impressiona com os nossos ritos eclesiásticos. Se a vida está desassociada daquilo que nós cantamos aqui, daquilo que nós professamos aqui neste lugar. Se você, de segunda a sábado, vive alienado de Deus, vive distanto de Deus, e comparece aqui e ergue os seus braços, levanta as suas mãos, e, entretanto, isso não se harmoniza com a sua vida, Deus abomina esse tipo de atitude. O povo de Deus condena com veemência esse estilo de vida. Precisamos atentar para este detalhe. Os ritos tinham sido exigidos por Deus, mas a vida do povo estava fora do prumo de Deus. Deus chega para aquele povo e diz àquele povo, quem, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Do que adianta tudo isso? Do que adianta a execução desses muitos ritos? Do sacrifício desses muitos bodes, desses novilhos? Do derrabamento dessa multidão, dessa quantidade de cordeiros? Se a vida de vocês não tem o reflexo daquilo que vocês apresentam para mim na forma de culto? De que me adianta isso? Para que serve isso? Estou farto. Eu estou farto, diz o Senhor, dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Irmão, se eu volto a repetir, Deus havia exigido que esse povo fizesse isso. Quando vim, diz para comparecer perante mim, quem vos requereu os sopisardes dos meus átrios? Vocês pensam que eu me impressiono com a pró-forma? Vocês pensam que eu me impressiono com a estética de vocês? Vocês pensam que eu me impressiono com o comparecimento apenas do corpo de vocês? Mas o coração de vocês está distante de mim? A mente de vocês divagam? Vocês não me amam coisa nenhuma? Deus está tratando e condenando a atitude desse povo. Porque o culto que prestamos a Deus, irmãos, tem que ter coerência com o modo de vida que nós levamos. Não pense você. Nós precisamos fazer um casamento da liturgia solene com a liturgia da vida, do dia a dia. Nós precisamos manter a coerência com aquilo que nós cantamos aqui, com aquilo que nós professamos neste espaço, com aquilo que nós aprendemos aqui, na nossa vivência lá fora. Deus diz para esse povo, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, as solenidades todas elas, festa de lua nova, sábados, Deus reprova tudo aquilo, a convocação da congregação, Deus repudia tudo. Diz aí no versículo 3, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. A minha alma, versículo 14, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Aquela liturgia causava um sofrimento na alma de Deus, era algo em que Deus estava a ponto de vomitar, Deus estava sentindo náuseas de tudo aquilo que o povo fazia e realizava diante dele, pelo que quando estendeis as mãos, e era que o estender as mãos tinha a ver com oração, em que o povo orava e erguia as mãos aos céus, Deus fala assim, eu escondo de vós os olhos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão contaminadas, vocês praticam delitos no dia a dia, e quando chega diante de mim, agora vocês erguem as mãos, mãos sujas, não aguento isso, não suporto mais essas atitudes de vocês, porque vocês não se deram conta de que eu levo em conta o que vocês fazem no dia a dia, o problema meus irmãos, é que as vezes, nós pensamos que Deus não está interessado na ética social do dia a dia, o problema é que nós pensamos tantas vezes, que Deus não se preocupa com a justiça social, com o modo como nós tratamos os fracos, os desvalidos, na linguagem de Isaías aqui, os órfãos, as viúvas, o problema é que nós pensamos que Deus não se importa, quando nós toleramos os opressores, aqueles que massacram os pobres, e os fracos, Deus está dizendo, olha, eu não tolero, porque o que vocês deviam fazer no dia a dia, vocês não fazem, e agora vocês comparecem diante de mim, e talvez quem sabe, numa linguagem contextualizada, nossos dias, em que nós, vivemos longe de Deus, e ao comparecermos neste lugar, ergueríamos as nossas mãos, e diríamos, bom é estarmos aqui louvando a Deus, meu irmão, eu quero te pedir em nome de Jesus, escute o que Deus está falando para você, preste atenção naquilo que Deus está te dizendo nessa noite, em o nome de Jesus, mude de vida, em o nome de Jesus, mantenha a coerência de vida, com a profissão de fé que você diz ter, não viva, de um modo divorciado, dessa liturgia solene, em que comparecemos todos juntos, com a liturgia da sua vida, com o culto que você deve prestar a Deus, no dia a dia, e eu pergunto a você, será que Deus tem se deleitado, com as nossas muitas atividades, eclesiásticas, será que Deus tem se agradado, daquilo que nós fazemos, enquanto ajuntamento do povo de Deus, será que cumprir o protocolo litúrgico, enche os olhos de Deus de alegria, quando aqui estamos, você precisa analisar, a sua própria vida, você precisa pisar no freio, e avaliar, se o que você faz, se o que você professa, tem harmonia com aquilo que Deus, está requerendo de nós, por certo, eu não tenho dúvida, que Deus tem interesse, no rito também, mas Deus valoriza também, a vida, diz a Bíblia, que quando Caim, quando Abel, trouxe a oferta, para Deus, Deus agradou, da vida de Abel, e porque agradou, da vida de Abel, recebeu, a sua oferta, antes da oferta, Deus está interessado, na vida, o problema, é que as vezes, nós não pensamos, que a vida, a oferta, e o relacionamento, com as pessoas, não tem nada a ver, com o culto, tem a ver com o culto, é por isso, que o Senhor Jesus, diz que quando você, vai trazer a oferta, e quando você, percebe, que você tem alguma coisa, contra o teu irmão, deixa a oferta, vai lá, reconcilia com o teu irmão, por quê? Porque Deus, não está nem aí, para a oferta, se a vida, não condiz, com aquilo, que é doado, para Deus, oferta, culto, liturgia, e relacionamento, com as pessoas, tem a ver, com o culto a Deus, o homem, às vezes, passa a semana toda, sendo ríspito, com a mulher, fazendo pressão, psicológica, na mulher, tripudiando a esposa, e no domingo, comparece, com a maior cara lambida, pensando que Deus, vai aceitar o culto dele, não vai meu irmão, a mulher, vive na contramão, daquilo que Deus, estabeleceu, sendo insubmissa, sendo cruel, sendo desobediente, no domingo, vem para o culto, Deus, não vai aceitar, seu culto, em nome de Jesus, não vai, os filhos, são desobedientes, desonram os pais, e no domingo, vem adorar a Deus, Deus, não vai acertar, seu culto, não vai aceitar, mas os pais, também, às vezes, são duros, com os filhos, avançam do limite, estabelecido por Deus, Deus, não vai aceitar, o seu culto, não se engane, não se engane, Deus, portanto, condena, essas atitudes, na verdade, se nós, abrimos a Bíblia, no capítulo de número 29, deste livro, no versículo 13, texto que depois, Mateus, registra também, na fala do Senhor Jesus, diz assim, o Senhor disse, visto que este povo, se aproxima de mim, e com a sua boca, e com seus lábios, me honram, mas o seu coração, está longe de mim, e o seu temor, para comigo, consiste, só em mandamentos, de homens, que maquinalmente, aprendeu, Deus quer, uma entrega, total, da nossa vida, Deus quer, uma dedicação, exclusiva, de todo o nosso ser, não basta cantar, não basta, erguer as mãos, não basta, pronunciar palavras, é preciso, viver, uma vida ética, uma vida santa, uma vida, que reflita, a glória de Deus, no dia a dia, nós precisamos, atentar, a esse detalhe, meus irmãos, nesses dias, nós vivemos, uma espécie, de dualismo, de uma religião dual, no culto, de domingo, quando nós nos encontramos, nós temos, um comportamento cristão, mas, quando nós saímos, daquelas portas, ali para fora, aí a coisa muda, completamente, aqui, quase que nós, dizemos, e verbalizamos, Deus está neste lugar, aqui Deus domina, mas, quando saímos dali, parece que a fala é outra, o mundo jaz no maligno, e você, passa a viver, longe de Deus, ignorando, tudo, quanto Deus disse, e que Deus requer, da sua vida, não é possível, não é possível, mais, insistir, numa vida, que não tenha, essa coerência, com o culto, que prestamos a Deus, é preciso manter, a coerência, nosso relacionamento, com Deus, precisa, evidenciar, numa espiritualidade, do dia a dia, na nossa casa, com os nossos familiares, onde quer, que Deus, nos colocar, é preciso, que as pessoas, vejam, o brilho da luz, de Deus, em nós, em segundo lugar, a segunda coisa, que Deus quer, que o povo ouça, é a sua exigência, está no versículo, de número 16, e 17, deste texto, que nós lemos, diz aí o texto, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade, dos atos, dos vossos atos, diante dos meus olhos, cessai, de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito, o direito do órfão, e pleiteai, a causa, das viúvas, efetivamente, exigência, quase sempre, não é algo apreciado, porque todas as vezes, que nós recebemos, algum tipo de exigência, o caráter da exigência, já traz consigo, uma determinada cobrança, uma exigência, ela vai demandar de você, uma determinada mudança, é preciso mudar, é preciso fazer, determinadas coisas, e aqui Deus se dirige ao povo, nesses termos, exigindo do povo, uma vez que Deus já falou, que já, não tolera, todas aquelas práticas, Deus vai falar, olha, tem um caminho, para ser trilhado, e o caminho, para ser trilhado, é que vocês, acatem, as minhas, exigências, quer vocês gostem, quer não, mas se querem experimentar, a minha presença, se querem experimentar, a minha graça, se querem experimentar, uma restauração, é preciso que vocês, acatem, aquilo que eu vou, exigir de vocês, e quais são, essas exigências, o que Deus, demanda do povo, em primeiro lugar, Deus exige do povo, purificação, lavai-vos, purificai-vos, meus irmãos, às vezes, nós não tratamos, seriamente, com o pecado, porque nós, perdemos, a perspectiva, da cruz, às vezes, não é incomum, dentro da igreja, nós olharmos, para a cruz, na perspectiva, da manifestação, do amor de Deus, e é verdade, isso, e você se lembra, da cruz, e você canta, essa verdade, da cruz, e você, como nós acabamos, de cantar aqui, quanto amor, quanto amor, mas, às vezes, nem sempre, você atenta, quanta dor, a manifestação, daquilo que ocorreu, na cruz, em que o filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi desamparado, é para mostrar a você, para que você, se aperceba, o quão seriamente, o quão severamente, Deus trata o pecado, as vezes, eu e você, nós somos lerdos, na remoção, no trato, com o nosso pecado, porque nós, perdemos a perspectiva, da cruz, a cruz, foi um instrumento, para Deus, revelar o seu amor, é verdade, mas a cruz, foi um instrumento, para Deus, também revelar, a sua ira, a sua justiça, para mostrar para você, que uma vez, que o filho de Deus, iria, como de fato, assumir o nosso lugar, Deus, não tolera o pecado, Deus trata severamente, com o pecado, porque Deus é santo, meus irmãos, e você, portanto, não pode mais, protelar, determinadas situações, pecaminosas, na sua vida, você não pode mais, conviver, com determinados pecados, é inaceitável, Deus diz para o povo, lavai-vos, purificai-vos, o caminho é esse, segunda coisa, Deus exige, que o pecado, seja, removido, está aí, no versículo 16, ainda, tirai a maldade, de vossos atos, de diante, dos meus olhos, removam isso, tirem essas coisas, impuras, da vida de vocês, essas coisas, estão diante, dos meus olhos, eu não posso, suportar isso, esses pecados, irmãos, que nós vamos, tolerando, e que nós vamos, mantendo, no nosso arraial, e na nossa vida pessoal, e vida familiar, Deus, haverá, de trazer, o seu juízo, Deus, é paciente, Deus, é longânimo, mas, isso tem um tempo, de duração, há um momento, que Deus, que Deus, e age, com fúria, removam, retirem, essas coisas, do meio de vocês, Deus, exige também, que haja, uma interrupção, na prática do mal, cessai, de fazer o mal, parem, de praticar, essas coisas, que vocês fazem, o que que é, que você tem praticado, insistentemente, já há muito tempo, que você precisa parar, eu não sei, mas, Deus sabe, e por certo, você sabe, esse povo sabia, do que era necessário, interromper, mas, Deus diz também, do ponto de vista, positivo, no versículo 17, aprendei, a fazer, o bem, se por um lado, o povo, é desencorajado, o povo, é exigido, a parar, a deixar, de praticar o mal, por outro lado, Deus fala assim, existem coisas, que vocês precisam, aprender a fazer, e vocês, podem aprender a fazer, aprendam, a fazer o bem, e o que que é, fazer o bem, atentar, para a justiça, repreender, ao opressor, defender, o direito do órfão, pleitear, é a causa, das viúvas, vejam portanto, parece-nos, que as vezes, nós ficamos focados, na questão, volto a dizer, da questão litúrgica, da solenidade, da apresentação, dos cânticos, das leituras, que fazemos, dos hinos, e as vezes, pensamos, que essas coisas, que nós não atentamos, pensamos, que isso está, na esfera do estado, do governo, e Deus fala, não, não, vocês, têm um papel, na sociedade, como agentes, do meu reino, se tem opressor, se tem gente, que tripudia, o necessitado, e o fraco, denuncie, confrontem, tem uma palavra, profética, para eles, se tem gente, fraca, se tem gente, que carece, de ajuda, ajudem, Deus leva, isso em conta, Deus está, exigindo, do povo, então, uma mudança, em que ele, precisa passar, por essa transformação, e com isso, Deus está pedindo, que haja, coerência, que haja, um casamento, da liturgia solene, com o modo, como nós nos relacionamos, com as pessoas, na sociedade, no dia a dia, o que vemos, nesse texto, e o que vemos, nessa nossa geração, é fruto de incoerência, e fruto de rupturas, preste atenção nisso, isso é fruto de incoerência, e fruto de rupturas, daquele tipo de vida, que esse povo levava, e o tipo de vida cristã, que a igreja evangélica, brasileira leva, e eu explico isso a vocês, o que quero dizer com isso, por exemplo, a mente moderna, depois, do período, do iluminismo, a revolução francesa, no meio da igreja, foi entrando de modo, sorrateiro, o seguinte, pressuposto, que é necessário, apenas ter, uma moralidade, sem liturgia, se tem moralidade, se tem ética, está bom demais, é isso que Deus quer, olhe para Jesus, como modelo, e imite o Senhor Jesus, do ponto de vista, da ética, da moralidade, isso é bom demais, abandone a liturgia, só que essa ruptura, chega nos nossos dias, do ponto de vista, daquilo que alguns teóricos, chamam, de pós modernidade, e a coisa se inverte, aí nos nossos dias, não, as pessoas falam, não, esquece essa questão, da moralidade, e dê mais atenção, a essa questão litúrgica, do sentir, do envolvimento, das pessoas, Deus está dizendo, nenhuma coisa, nem outra, é preciso, ter a harmonia, das duas coisas, é preciso ter liturgia, mas é preciso também, ter a ética, ter santidade de vida, e assim, vocês precisam, viver, para a minha glória, como que isso se reflete, como que isso pode ser percebido, da seguinte forma, certamente já disse isso aqui, numa quarta-feira dessa, às vezes você vai ao cinema, e sobre o impacto, da imagem, sobre o impacto do som, que o cinema provoca, sobre as encenações dos teatros, ou teatrais, você se emociona, você fica emocionado, você é tocado, quando aquilo então, faz uma conexão, de um fato, que ocorre, na sociedade, no dia a dia, você sai do cinema, você sai do teatro, e você depara-se, com a mesma cena social, e para o nosso espanto, o que acontece? você não chora, você não se lamenta, você não faz nada, porque você, é criado, gestado, dentro de uma geração, virtual, que se impressiona, com as imagens, com as músicas, mas a realidade, da vida das pessoas, não toca a sua vida, uma incoerência, choramos, por conta do som da música, choramos, por conta das imagens, e das luzes, que estão diante de nós, mas, quando a coisa é real, quando a coisa é palpável, é tangível, você não chora, você não se lamenta, que tipo de vida cristã é essa? que tipo de culto é esse, que prestamos a Deus, se as pessoas, não são olhadas, de acordo com o amor de Deus, Deus está exigindo, do seu povo, é preciso, atentar para essas questões, e fazer, a junção, dessas verdades, em terceiro lugar, esse Deus que condena, esse Deus que exige, é um Deus que faz um convite, que Deus gracioso, ah, meus irmãos, que Deus maravilhoso, e quando nós chegamos no versículo 18, Deus se dirige a este mesmo povo, vinde, pois, e arrasoemos, diz o Senhor, a ideia aqui, é uma ideia, de um comparecimento, diante de uma esfera judicial, só que não é para ser punido não, muito embora Deus pudesse fazer, não é para ser condenado não, não é para ser banido não, Deus está atraindo, e falando, se acheguem, não se distanciem, venham, venham, não para receber a condenação, não para serem lançados no inferno, mas porque, eu tenho condição, de mudar, este quadro da história, de vocês, ainda que os vossos pecados, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos, como a neve, ainda que sejam vermelhos, como o carmesim, se tornarão, como a lã, não importa, meu irmão, o que você fez, talvez tenha sido terrível, só que se você, escutar a voz de Deus, se você se locomover, do lugar onde você está, se você, caminhar na direção, de Deus, ouvindo esse convite, de Deus, Deus muda, tudo, Deus está disposto, a pagar tudo, Deus está disposto, a iniciar, novamente, com você, te dando a oportunidade, de recomeço, de restauração, de perdão, de vida, com Ele, mas, é preciso ouvir, é preciso sair, de onde você está, não dá para permanecer, vinde, vinde povo de Deus, compareçam diante de Deus, ah, isso me faz lembrar irmãos, ah, dos nossos primeiros pais, quando eles se esconderam, que Deus fala assim, onde está vocês, onde vocês estão, e Deus, providencia peles, e veste-os, e cobre a nudez, porque eles sozinhos, não conseguiram reverter a situação, Deus providencia, o que eles precisam, Deus novamente, faz uma promessa, olha, vai nascer da mulher, o descendente, o descendente, vai esmagar a cabeça, da serpente, Deus faz, a promessa do evangelho, aos nossos pais, mas era preciso, os nossos pais, saírem do esconderijo, era preciso, que os nossos pais, assumissem, a culpa, que eles tinham, diante de Deus, era preciso, admitir, que estava andando, longe de Deus, você só pode receber, perdão de Deus, esse fardo pesado, que você carrega, essa culpa, que está sobre os seus ombros, só pode ser removida, se você decidir, comparecer, à presença de Deus, arrependido, e qual a surpresa? Deus te perdoará, ah, Deus vai remover, tudo isso, que pesa contra você, Deus o faz, por conta do sangue, do filho dele, que foi derramado, de uma vez por todas, Deus o faz, porque o filho dele, quitou a dívida, lá na cruz, mas uma coisa, Deus não pode, deixar de reivindicar, de você, é preciso, que você venha, é preciso, que você, compareça, diante de Deus, em isso acontecendo, a restauração, é certa, a restauração, é certa, mas eu quero destacar, quatro lições, para encerrar com você, nessa noite, e a primeira delas, é o seguinte, Deus, está falando conosco, nessa noite, e a primeira coisa, que você precisa, atentar, é que você, não pode, ficar, conformado, com o estilo, de vida, que você, tem levado, se porventura, não condiz, com a verdade, que Deus quer, de nós, se porventura, a sua vida, do dia a dia, se contradiz, é um paradoxo, em relação, a este seu comparecimento, aqui nessa noite, Deus está falando, com você, que você precisa, acertar a sua vida, você precisa mudar, não dá mais, para você, viver, com essa incoerência, é preciso, mudar, é preciso realinhar, é preciso, acatar, o que Deus, está dizendo, em segundo lugar, Deus está falando, conosco, aqui nessa noite, e portanto, não, podemos, permanecer, alheios, a voz de Deus, é preciso, tomar uma decisão, é preciso, se purificar, é preciso, levar a santidade, a sério, meu irmão, é preciso, deixar, de praticar, a maldade, e é preciso, aprender, a praticar, o bem, inicie hoje, a pedagogia, de Deus, o conselho, de Deus, é para que você, se matricule, na escola, do bem, faça, o bem, reflita, a imagem, daquele, que você, professa, crê, em nome, de Jesus, em terceiro lugar, Deus, está falando, conosco, aqui nessa noite, e Deus, nos convida, vinde, venham, se até agora, foi assim, que vocês, viveram, vamos começar, tudo de novo, deixa eu, apagar, esses pecados, de vocês, deixa eu, transformar, a vida de vocês, venham, compareçam, diante de mim, recebam, graça, perdão, e sabe, o que é, maravilhoso, nisso, meu irmão, é que, com quanto a esfera, é uma esfera judicial, é um comparecimento, diante do juiz, mas se você, tomar a decisão, você, terá, o companheirismo, do advogado, deficiente, o próprio filho de Deus, você, não comparecerá, sozinho, ele, chegará, diante de Deus, o pai, ao teu lado, e ele, tem a marca, dos escravos, nas mãos, que comprovam, que ele, pagou, a dívida, nossa, você, não precisa, ter medo, você, não precisa, ficar no esconderijo, você, não precisa, mais, ficar no anonimato, compareça, diante de Deus, acompanhado, pelo Senhor, Jesus, o advogado, que jamais, perdeu uma causa, que jamais, perderá, a força, do argumento, dele, não é a oratória, é a obra, dele, lá na cruz, eu morri, por ele, pai, eu, paguei a dívida, dele, dela, o advogado, vai lhe dar segurança, para comparecer, diante de Deus, mas, em quarto lugar, Deus, está falando, conosco, nessa noite, e ele, finaliza, essa porção, que nós, lemos, com uma, um encorajamento, e também, uma advertência, se quiser, diz, e me ouvir, diz, comereis, o melhor, desta terra, mas, se recusar, diz, e for, desrebelde, sereis, devorados, a espada, porque a boca, do Senhor, o disse, você, pode experimentar, o melhor, de Deus, ou, você, pode experimentar, o pior, de Deus, você, pode, comer, o banquete, que Deus, oferece, ou, você, pode, ser, devorado, pela espada, de Deus, se, você, se, mantiver, arredio, que, você, não se, curvar, diante de Deus, você, poderá, pagar, um preço, muito, alto, porque, Deus, haverá, um momento, em que, esta oportunidade, cessará, a oportunidade, de Deus, da salvação, é para hoje, é para agora, é para esse momento, a minha oração, é que, você, escute, essas três coisas, que Deus quer, que o seu povo, ouça, mude, de vida, aprenda a fazer, as coisas boas, da vida, e acolha, de bom grado, com alegria, o convite de Deus, convido você, a ficar de pé, e convido, o reverendo Zé Camacos, para orar conosco, em Petrar a bênção, e dar alguns, breves comunicados, à igreja. Ai querido, o senhor é o nosso Deus, e por ser o nosso Deus, o senhor trabalha, nossas vidas, usando a tua palavra, pai, que cada coração, nesta noite, tenha ouvido, o teu recado, e aceita, esse convite maravilhoso, e realmente, possa viver, segundo, aquilo que a tua palavra, nos ensina, e nos orienta, isso através, da iluminação, do teu Espírito Santo, te louvamos ao pai, porque o senhor trabalha, nossas vidas, e nós fazemos isto, em nome do senhor Jesus. E agora, igreja, lei, e aí, e aí, E aí